Olá, Cassiano Bittencourt pelo Compom da Tese. Toda sexta-feira nós temos aqui, feriado ou não, o Compom da Tese, onde basicamente eu comento o que a gente teve de mais relevante durante a semana. Os links para as matérias aqui embaixo, para quem quiser buscar mais conhecimento sobre o que está sendo comentado aqui. E é sempre bom começar com o disclaimer, que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento. A forma como eu invisto não é, de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, a gente começa falando um pouco aqui do canal e da minha pessoa. Eu dei uma entrevista para o Portal de Notícias Rápido no Ar. É o maior portal de notícias que tem da região de Limeira e por aí vai. Geograficamente eu não vou arriscar aqui citar outras cidades na região, porque eu realmente não acho que eu vou acabar me embananando mais do que efetivamente colaborando. Mas é ali um portal de notícias que abriu a porta para o canal para que eu pudesse falar. É uma entrevista de aproximadamente 50 minutos. Quem quiser ver, o link aqui embaixo ajuda a divulgar o canal e eu vou começar a fazer uma coluna semanal sobre finanças mais para o básico que possivelmente ir expandindo. Mas eu vou começar a fazer uma coluna pequena toda semana justamente para poder ajudar a propagar o canal e ajudar a propagar justamente conhecimento sobre mercado financeiro, bolsa de valores, educação financeira e por aí vai. A gente deve começar mais básico, mas de qualquer forma é mais um conteúdo, é mais uma porta para poder fazer o canal ser conhecido e justamente atrair gente para poder participar aqui do canal, que é um canal gratuito que visa pura e simplesmente propagar conhecimento. De qualquer forma, tudo isso explicado ali, o propósito, a ideia explicada toda na entrevista com o Rápido Noir. Agradeço bastante ao Lucas ali, que me chamou para fazer essa entrevista e que abriu a porta. Ele é o CEO do canal e o jornalista que estava me entrevistando. Então, de verdade, fico honradíssimo. A gente passa então para o Hugo Mota, sendo virtualmente eleito presidente da Câmara para o ano que vem, certo? Por aclamação, a gente teve o Mar Nascimento desistindo recentemente e declarando apoio ao Hugo Mota, que era basicamente a única outra pedra no caminho que poderia ter. Sempre existe a possibilidade de ter algum tipo de acontecimento no meio do caminho que quebre isso, mas num momento pouquíssimo, pouquíssimo, pouquíssimo provável. Então é um personagem para a gente começar a observar, dado que a Câmara, a presidência da Câmara, define a pauta, define o que vai para frente, o que não vai, consegue fazer um monte de movimento regimental ali dentro que pode afetar o andamento do mandato do governo e por aí vai. A gente teve também a Câmara Americana, a House of Representatives, eleita completamente na maioria republicana, de modo que, apesar de não ser uma grande maioria, o governo Trump vai ter um Senado dominado por republicanos, com a maioria republicana, e uma Câmara dos deputados lá dele, a House of Representatives, também dominado por republicanos, de modo que vai ser muito mais fácil ele empurrar as legislações que ele pretende e quando você tem ali todos os três alinhados com o mesmo partido, você tende a ter uma capacidade de movimento na direção desejada muito maior. Aí se a direção desejada é positiva ou não, aí são outros 500, mas é isso que a gente vai descobrir com o tempo. Passando à frente, a gente vê o CPI nos Estados Unidos subindo para 2,6% ano contra ano, está no anual ali, é um pouco acima, um leve aumento dos 2,4% que a gente tinha no mês passado, não é problemático, é basicamente ali você tem um arrefecimento consistente da inflação, mas tem algum nível de turbulência nesse caminho, isso já foi explicado várias vezes aqui no canal e o Fed se mostrou bem confortável com isso, além disso a gente tem isso daqui dentro do esperado, então o mercado já estava esperando isso daí, não é nada que chame a atenção, mas é um CPI que mostra a continuidade do assentamento da inflação em níveis mais baixos nos Estados Unidos, que deve levar à continuidade da queda dos juros da U. E BCBR aqui no Brasil, conhecido também como prévia do PIB, subindo mais do que o esperado novamente, consistentemente o mercado, o FMI e por aí vai, subestimando o crescimento do Brasil, especialmente nesse ano, a gente teve aí 1,1% de alta no trimestre, 0,8% em setembro, então assim, a continuidade do crescimento robusto da economia brasileira, nada outstanding, nada absurdo, mas um crescimento robusto, consistentemente, sem propriamente ter pressão disso na inflação. A inflação, como a gente viu, são causadas por outros fatores, a grande maioria exógenos. Passando aos ativos que estão no portfólio, dado que não tem nada aqui para falar de nenhum que não está no portfólio, pelo menos não que me chamou a atenção, a Moble assumindo o controle da Tokstok, e eu vou fazer de novo, aos familiares lá que tentaram encrencar e problematizar, incomodar, bye bye, tchau tchau, parem de pentelhar, tá? Então a Moble assume o controle da Tokstok, agora de fato passa a integrar a operação, e na sequência disso a gente teve o Grupo Multi divulgando aí uma parceria de montagem de motocicletas a combustão, com a Royal Enfield, tá? É uma operação de origem inglesa, mas hoje em dia a empresa é indiana. Faz moto ali, estilo Triumph, estilo Harley, Davidson, tem alguma coisa mais moderna, mas as que chamam mais atenção são essas, bem bonitas as motos, diga de passagem. E a gente vai fazer a montagem aí, não sei quais são os modelos ainda, mas é mais uma parceria que a gente já tinha comentado lá no segundo trimestre, certo? O terceiro trimestre já saiu o resultado, a gente vai ter análise muito provavelmente nesse final de semana, mas é aí mais um movimento para angariar mais um pouco ali, especialmente no que tange o uso mais racionalizado da fábrica, que seria usada para watts, mas que está sendo usada 25%, 20% para a fabricação da watts, a gente tem ali justamente a capacidade de diluição de custo fixo da fábrica, o que para a gente é positivo. Por último aqui, a gente tem o MEC liberando mais 60 vagas para a Sezuca, da Cruzeiro do Estudo Educacional. Então, como dito aqui inúmeras vezes, a galera fala, tem dificuldade, vão bloquear e não vão deixar abrir, não sei o que, não vão deixar abrir para operações que não têm qualidade, operações que têm qualidade, como as que a gente tem no portfólio, Edux, Cruzeiro do Estudo Educacional e Cogna vão continuar abrindo e a gente tem aí uma sequência de várias notícias dessas que estão no canal, foram postadas. Passando aos podcasts, a gente tem primeiramente, CBN Política, falando das vacinas perdidas por vencimento na validade, algo que esse governo aqui tentou culpar no governo anterior, mas que simplesmente não faz sentido, certo? Você está indo na metade, além da metade do... é perto da metade do governo e você não pode continuar querendo culpar no passado. Então, vacinas perdidas, não é mais tempo de culpar a gestão anterior. Na sequência, a gente tem o PBS NewsHour falando sobre a questão humanitária, mais uma atualização da questão humanitária da região de Gaza com relação aos ataques dele de Israel. Humanitarian Chief Gen... eu vou matar aqui o sobrenome dele. Edgeland, imagino, says Israel deliberately starving people in Gaza. Então, dizendo que Israel está deliberadamente fazendo a galera em Gaza passar fome. E o The Daily, que eu imagino que esse daqui seja um de vários que a gente vai ter por aí pela frente, está do New York Times falando Trump 2.0, está falando ali das primeiras escolhas do gabinete de Trump, que agora teve o Kennedy lá sendo colocado para a saúde e o Matt Gaetz, o cara que foi investigado por sex trafficking, por tráfico sexual entre fronteiras e por ter feito isso envolvendo sexo com uma menor. Então, assim, sem noção, aquele dali para ser attorney general, para ser o PGR deles lá, o Procurador Geral da República, que lá não é uma república da mesma forma que o PGR aqui, mas para ser o PGR deles. Então, assim, simplesmente as piadas só aumentam, certo? A questão do Elon Musk eu não vou nem comentar porque não é nenhum órgão do governo, mas assim, as piadas só aumentam. O nome do podcast aqui é Trump 2.0, a cabinet full of surprises and awkward visit with Joe Biden. E por aqui, por hoje ficamos por aqui, tá? Precisando de mim, eu estou sempre no Instagram, arroba investiu com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre atirando dúvida. Vale lembrar que quem aprende a pensar a bolsa opera como um mero detalhe, a gente teve aí três análises feitas hoje, que já devem estar no canal, obviamente, como eu escolho a ordem claramente, Cassiano, já estão no canal, porque você já botou, certo? Grupo Casas Bahia, MRV e Azul, acabei dando preferência para essas três, e aí amanhã a gente deve ter mais uma cacetada e eu, assim, não sei se eu consigo matar todas as análises nesse final de semana, mas eu acho que vão sobrar pouquíssimas análises das que já tem divulgado, divulgado, né? A gente tem algumas para a semana que vem ainda de divulgação de resultado, como XP, tá? Mas das que já tem resultado divulgado, a gente deve ter matado grande parte já nesse final de semana, vou dar uma corrida amanhã, no domingo, justamente para fazer, para ter as análises disponíveis o quanto antes. Valeu, galera, beijão!